Item 12, processo 48.500, 32.01.2013.87. Resultado da audiência pública nº 65 de 2014, que objetivou colher subsídios e informações adicionais para alterar a resolução normativa 584 de 2013, visando aprimorar a regra de sazonalização da garantia física de usinas para lastro e alocação de energia no alto do mecanismo de realocação de energia, nos casos de aumento ou redução da garantia física publicada em legislação específica. Diretor do relator, doutor André Petroni. Na 42ª reunião pública, em 11 de novembro, a diretoria, por unanimidade, decidiu abrir a audiência pública nº 65, que transcorreu por intercâmbio documental entre 12 e 26 de novembro, para colher subsídios a fim de alterar a resolução 584, única e exclusivamente para aqueles casos de aumento ou redução de garantia física diante essa alteração, sendo motivada por uma publicação de legislação específica. Era esse o escopo da audiência pública. Então, somente isso. Porque a 584 é uma resolução abrangente, então nós somos pontual nessa resolução. E eu digo por quê? Porque, ao se sazonalizar a sua garantia física no decorrer do ano, sendo um agente pequeno e sofrendo uma redução de sua garantia física por um ato legal, muito provavelmente em função de seu histórico de geração não estar contento, ou por entre um ou outro fator, poderia ocorrer o caso que na prática do sentido físico é absurdo de ter sazonalização negativa, que não é condizente com a realidade física. Então, para coibir essa situação, foi aberta a audiência pública. E o objetivo eu já coloquei, então, desse modo, os artigos 3º, parágrafo 3º, inciso 5 da resolução normativa 584, define que para a parcela de aumento ou redução de garantia física estabelecida em legislação específica, a sonda de sazonalização do GF-MRE segue o perfil de sazonalização dos demais agentes participantes do MRE, o comando que foi dado. A resolução, então, contudo, não restringe a sazonalização de garantia física para lastro, nos casos de aumento ou redução de garantia física estabelecida em legislação específica. Ocorre que, no caso de redução de garantia física publicada em legislação específica, se o agente sazonalizou o GF-MRE com baixos valores para o período que inicia após a publicação da garantia física reduzida, essa redução pode resultar em valor negativo, como falava. Então, para resolver o problema, SRG e 100 apontaram duas soluções. A primeira delas refere-se, a primeira delas fere o objetivo central da resolução normativa 584, pois ao proporcionalizar eventual valor mensal de garantia física MRE negativo ao valor de garantia física MRE dos demais meses, a parcela de redução da garantia física MRE sazonalizada, deixa de considerar o perfil de sazonalização das demais usinas do MRE. E a segunda opção apontada pelas superintendências, a qual mantém intacto o objetivo central da resolução 584, consiste em realizar a sazonalização da redução da garantia física MRE somente em montante, em megawatt e horas, tal que não haja GF-RME mensal negativo e que o valor residual não sazonalizado no ano de referência seja reduzido pela CCE no ano seguinte. Então, quanto à garantia física LASTRO, ressalta-se que a sazonalização não impacta outros agentes, mas tão somente o representante da usina na CCE no que se refere à penalidade por insuficiência de LASTRO. Desse modo, não há motivo para vincular a sazonalização da parcela de aumento ou redução da GF, quando da publicação da nova garantia física. E ocorre, senhores diretores, eventualmente, que pode ocorrer três consequências. Na primeira, a redução da garantia física pode ser superior à garantia física LASTRO, sazonalizada, para o período pós-publicação da garantia física, para tanto as superintendências propuseram que o GF LASTRO fosse nula para o período pós-publicação. Na segunda, o aumento da garantia física pode ser superior à diferença entre a capacidade máxima de geração da usina e a de LASTRO para um ou mais meses de período pós-publicação da garantia física. Assim, as áreas propuseram que, se o agente não informasse a sazonalização do aumento de GF LASTRO, a CCE o distribuiria nos meses do ano de referência de maneira flat, respeitando o limite da potência instalada. Em seguida, adicionasse no ano seguinte, ano de referência, o montante residual da parcela do aumento. E a terceira possibilidade, o aumento da garantia física acumulado pode ser superior à diferença entre a capacidade máxima de geração acumulada da usina e o GF LASTRO acumulado para todo o período pós-publicação da garantia física. Nesse caso, as áreas da ANEL recomendaram que o GF LASTRO fosse da magnitude da capacidade máxima de geração de cada mês pós-publicação ou aumento de garantia física. As contribuições, então, encaminhadas na audiência pública 65 foram avaliadas e consolidadas pelas duas superintendências, sem SRG, na nota técnica conjunta, número 76, de 5 de dezembro. E a Procuradoria Federal, ANEL, conheceu da minuta de resolução normativa e referendou é o relatório e informa à Secretaria que haverá uma apresentação técnica. O Rafael vai fazer uma apresentação sobre o tema. Bom, bom dia a todos. A audiência pública 65 ocorre entre os dias 12 e 26 de novembro de 2014. Conta da nota técnica de abertura e do voto do relator, a urgência da publicação dessa resolução normativa, em razão do prazo que existe para as usinas analisarem a garantia física para 2015. Por isso que o prazo da audiência pública foi de apenas 15 dias. Durante a audiência pública foram recebidas contribuições de apenas quatro participantes, que foram o CCE, a Brageo, a Biap e a Tiaia. Isso comprova que essa resolução terá realmente baixo impacto no setor, como foi dito na apresentação anterior. E o quadro a seguir apresenta a avaliação das contribuições. Bom, a minuta original de resolução normativa, ela tinha a proposta de que no caso de o agente não informar a sazonalização da GF Lastro, daquela parcela, daquele incremento de aumento ou redução de garantia física, a CCE deveria considerá-la flat, daquele incremento. A CCE, então, propôs na audiência pública que essa parcela deveria ter o mesmo perfil da GF Lastro originalmente sazonalizada pelo agente. A SRG e a 100, elas concordam com essa posição da CCE, uma vez que ela trouxe um critério bastante objetivo para essa sazonalização e que atualmente os sistemas da CCE já encontram se preparados para realizar essa sazonalização conforme o perfil original. Em razão dessa alteração, não existe mais a possibilidade de a sazonalização dessa parcela de GF Lastro ser superior à diferença entre a capacidade máxima de geração da usina e o montante originalmente sazonalizado para um ou mais meses do período. Isso resulta da desnecessidade de inserção do artigo 3º, parágrafo 6º, inciso 1, na resolução 584. De fato, essa proposta da CCE simplificou bastante a resolução, enxugou bastante ela. A BIAP propôs, então, que seja dada uma opção para o agente de qual perfil seria utilizado para eventuais alterações da GF MRE, se seria o perfil do próprio agente ou o perfil da média do MRE. A SRG e a 100 argumentam que a atual regra foi criada para blindar a parcela de sazonalização da garantia física de MRE das demais usinas, ou seja, não há risco nem prêmio se acompanhar a média do MRE, bem como cumpre dois objetivos da resolução 584, que são proteger a parcela de aumento ou redução da garantia física da sazonalização das demais garantias físicas do MRE, mantendo compulsoriamente no grupo das usinas cotiza e taipu e também, a atual regra, protege as demais usinas do MRE quanto a sazonalização dessa parcela, porque essa usina aí, quando ela sazonaliza durante o ano, ela tem uma melhor estimativa do PLD, então ela poderia ter vantagem em relação às demais usinas que tiveram que sazonalizar em dezembro do ano anterior. Então, por esse motivo, essa proposta da BIAPE não foi aceita pelas áreas técnicas, porque se fizesse desse jeito, ela teria uma vantagem a mais em relação às demais usinas participantes do MRE. A Bragel e a Tiaia sugeriram que eventuais montantes de aumento ou redução a serem contabilizados no ano seguinte ou de referência, sejam consideradas pelos agentes de geração, quando do envio da informação para a CCE. Nós propomos que esse controle da GF-MRE e da GF-LAST seja feito pela própria CCE e não pelos agentes como foi proposto pela Bragel e pela Tiaia, porque a CCE vai fazer isso de maneira imparcial e automática dentro das regras de comercialização, ou seja, isso favorece a segurança da informação a ser processada pelos sistemas da CCE. A CCE também propôs que seja explicitado na minuta de resolução que as alterações aprovadas sejam processadas via MAC, o Mecanismo Auxiliar de Cálculo, até a adequação das regras de comercialização lá no SCL. Nós aceitamos essa contribuição da CCE porque ela dá mais agilidade à aplicação da resolução, ou seja, não é necessário esperar a aprovação da CCE. A própria CCE poderia fazer esse cálculo via MAC. E por fim, devido a todas essas contribuições, a SRG e a SEM também propõem uma alteração na ordem dos comandos da resolução, de forma a dar apenas uma sequência mais lógica ao texto. E essas alterações aí encontram-se bem claras na nota técnica 76 de 2014. Muito obrigado. Obrigado. Trato-se aqui de resultado da audiência pública para a alteração da resolução 584 de 2013, que trata da regra de sazonalização das usinas participantes de MRE em caso de aumento ou de redução da garantia física. Isso foi uma coisa detectada e estabelecida no momento da abertura da audiência pública, que de fato a resolução 584 não dava adequado tratamento para situações em que ocorresse um aumento ou redução da garantia física por decisão legal. A fundamentação desse ato está no artigo 3º, inciso 14, da Lei nº 9.427, precedido de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 9.427. A procuradoria examinou a minuto de resolução normativa sobre o aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhores diretores, o tema é simples e a área técnica responsável fez a apresentação. Então, se não houver objeção, eu passo direto à leitura do dispositivo de voto. Só gostaria de pontuar antes, que eu estou aqui no parágrafo 15 do voto, só o resumo das contribuições recebidas, que diante das análises promovidas pelas áreas técnicas, sem ISRG, a audiência pública recebeu 4 contribuições enviadas pela CCE, pela AbraGel, pela Abiaf e pela Atiai. Então, tivemos uma contribuição aceita, uma parcialmente aceita, uma não aplicável, uma que o texto já previa e quatro não aceitas, diante dessas quatro instituições que contribuíram com o processo. Então, com o apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.000.3201.2013, de 87, voto pela emissão de resolução normativa, minuto anexa, que altera a resolução normativa 584, de 2013, para aprimorar a regra de Saso da garantia física de usina para lastre e locação de energia no MRE, nos casos de aumento ou redução de garantia física publicada em legislação específica durante o ano de referência. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Portanto, proclamo a decisão de autoria em aprovar o voto conforme lido pelo relator. Próximo.